Oi gente, eu sou a Thalita Cavalcante e hoje eu trago ideias úteis da minha casa para a sua casa. São utilidades da minha casa que eu amo e que talvez você goste também. Aproveita para dar seu joinha nesse vídeo, inscrever nesse canal maravilhoso cheio de dicas, né? Você já está vendo aí que eu já vou te apresentar um vídeo cheio de dicas mesmo. Então, curte e compartilha também com seus familiares, com seus amigos lá no WhatsApp. Então, vamos lá para ideias úteis de organização, decoração e praticidade da minha casa que eu separei para vocês hoje. Eu vou começar com algo que você está vendo aqui, ó. Está vendo isso aqui? São vasinhos simples e eu tinha uma questão com essa mesa porque eu adoro ter essa roda, né? Na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de receber os amigos, isso aqui facilita demais nossa vida, né? Porque cada um se serve sem ter que ficar pedindo para o outro passar. Só que essa roda tem esse altinho e eu achei esse vaso super legal, né? Esse vaso é super fácil de achar e desses aí, ó, desse material, né? Plástico mesmo. Só que o que planta? Plantar babosa, gente. Babosa pega super fácil. Se você quer uma planta fácil de cuidar, que fica bonita, né? Aí para a sua casa, para a sua mesa, planta babosa num vasinho bonito que vai dar tudo certo. Você vai adorar. Eu adoro aqui na minha casa. Essa foi a primeira dica, mas eu tenho várias aqui para você. Então, vamos lá. Vamos seguir? Nós vamos para a minha varanda, onde eu vou te mostrar o que eu tenho aqui. Eu tenho uma rede, gente. Está vendo, né? E isso aqui, ó, é uma trouxinha. É uma rede em forma de trouxinha para que ela não fique armada. Sabe por quê que eu não deixo armada? Por conta de poeira e por conta do nosso cachorrinho usar. Vamos ver se ele está aqui. Zaza! Olha ele ali, gente. E uma vez a gente deixava a rede armada. Uma vez ele prendeu a patinha naquele tansado da rede, sabe? Então, para facilitar a sua vida aí nessa casa, se você também prefere deixar enroladinho. Aqui, gente, a gente enrola, mas a gente usa. Se na sua casa você enrolar e parar de usar a rede, aí é melhor deixar a rede armada, né? E lavar mais vezes. Aqui, eu enrolo deste trouxinho. Eu gostei disso, porque aí eu lavo só uma vez por mês, né? Não tem que ficar lavando sempre, porque realmente poeira faz muito mal para a saúde. Então, ficando ali na trouxinha, às vezes dá até para passar de um mês, né? Dependendo do uso que você vai fazer da sua rede. Então, faz trouxinho, eu vou te ensinar agora como fazer. É, tirar uma das pontas da rede, e aí a gente vai fazendo esse tipo de dobra para que não embole nada, tá? E aí, ó, começou aqui na rede, o que é que a gente faz? A gente envolve para dentro e vai enrolando, tá? Simples assim, ó. E aí, eu vou trazendo para cá uma ponta, trazendo para cá para outra. Esse traçado bonito, você joga para dentro. Então, a gente joga o traçado para dentro, né? De um lado e do outro. E continua, tá? Olha só. Você vai enrolando. E aí, quando você chegar aqui, né? Olha só. Termina de jogar o retinho para dentro, tá? Do traçado. Você vai envolver esse seu embrulhinho pelas próprias laterais da sua rede. Olha só de um lado. Você vai abraçar, como se fossem braços, né? A rede. E olha só que legal. Olha que graça. Agora, eu quero falar sobre a minha árvore de Natal. Tá montada, né? Só que a dica útil que eu tenho para você, é para você que tem a Alexa. Você tem a Alexa? Eu tenho uma ali, ó. Como você pode ver aqui, ó. Mas a gente faz muito uso da Alexa. Se você ainda não conhece a Alexa, quer conhecer, quer saber das dicas, olha o vídeo que eu deixei na descrição para você da Alexa, tá? Mas se você já tem a Alexa, coloca suíte em algumas tomadas. Para quem não conhece um suíte, esse é o suíte para a Alexa. Essa é uma pecinha que você instala em vários locais. Por exemplo, você pode instalar diretamente no fio da sua impressora, tá? Você vai ver como é que vai funcionar para essa árvore de Natal. Eu vou te contar agora. Essa é uma pecinha que a gente instalou no filtro de linha. Então, vamos lá que eu vou te explicar. E agora, no final do ano, coloca o suíte no filtro de linha. Olha só. Tá vendo esse filtro de linha aqui, ó? Eu ligo nele todos os piscas. Tá tudo ligadinho aqui. E o suíte, ó, tá aqui, ó, conectado, né, no fio do filtro de linha. Para que isso, gente? Claro, olha só para quê. Alexa, ligar a árvore de Natal. Tá vendo? Não é maravilhoso? Alexa, desligar a árvore de Natal. Para quem tem Alexa, mas não usa suíte pela casa, tá perdendo uma oportunidade única de automatizar de forma simples. Porque você instala nos fios dos aparelhos, por exemplo, de abajur, da sua impressora. Você vê aí, filtro de linha, aí você pode ligar o que for e configurar a sua Alexa pelo aplicativo no celular para cada filtro de linha. É sensacional. Vamos lá para uma dica secreta que todo mundo pode fazer em casa. É muito útil aqui na minha casa. Olha só, tá vendo essa porta aqui da cozinha? Olha só o que eu tenho aqui, gente. Você tá vendo? São controles. E sabe como é que a gente põe esses controles aqui? Com velcro. Olha só. Tá vendo? A gente cola parte do velcro aqui, parte do velcro aqui. Fêmea e macho da parte do velcro. Eu compro em rolo. Tem na descrição para vocês esse rolo. Dá para organizar na casa toda, sim. Eu vou te mostrar quantos. Olha só, você pode fazer mais por inteiro. Tá vendo? Tem velcro preto, tem velcro branco. E eles são autoadesiváveis. O que facilita para a gente, para organizar assim. Os controles não perder mesmo, tá? Por exemplo, controle de ar-condicionado. A gente faz assim também. Tá vendo? Vou te mostrar uma aqui, ó. Olha só. O ar-condicionado preso aqui na porta. Facilita muito a minha vida, na minha casa, na minha família. E você vai achar coisas para fazer assim. Agora eu queria te mostrar uma dica no meu banheiro, gente. Que é muito útil para mim. Que é um puxadinho. Um puxadinho da bancada. Tá vendo esse puxadinho aqui? Onde eu guardo coisas muito úteis para mim. Que eu uso todos os dias. Demaquilante. O Lisoform spray, gente. Não é para o vaso sanitário, para quem achou que fosse. É para usar nos pés. Isso aqui é sensacional. Ninguém mais tem chulé se usar Lisoform spray. É sensacional mesmo, tá? Eu uso por anos, anos. Nunca mais eu senti qualquer cheirinho nos meus pés. Você joga dentro dos sapatos. Joga nos pés. Deixa secar. Calça esse sapato, tá? Use meia, tá? Use meia com tênis. Eu coloco minha maquiagem aqui também. Então, esse puxadinho resolveu minha vida. Porque a bancada é pequena. Já tem muita coisa dentro dela. Esse puxadinho aqui, ó. Ainda tem uma parte aqui. Onde a gente guarda desinfetantes. Saquinhos para lixo, né? Saquinhos de papel. Saquinhos de plástico. Enfim. Ajuda demais. Outra dica maravilhosa da Minha Casa para a Sua Casa. Que eu acho que essa dica vale para todo mundo. Quem tem funcionária doméstica. Quem faz o serviço da casa todo sozinho. Quem divide o serviço da casa com todos os familiares, tá? Que é o meu cronograma da Casa Limpa. Que é um e-book completo. Em que eu te dou todo o cronograma da minha própria casa. Das minhas atividades domésticas que eu faço aqui na minha casa. Com a divisão de tarefas com os meus filhos, com o meu marido, tá? Tá aqui, ó. E eu ponho aqui, ó. Na minha lavanderia para me lembrar. É claro que depois de um tempo que a gente pega o jeito. Tá acostumada. A gente nem olha mais para isso. Só vai olhar para aquelas atividades esporádicas, né? Que a gente faz a cada mês. Uma vez por mês. Ou a cada três meses. Ou a cada seis meses. Uma vez por ano, né? Então, meu cronograma da casa é completíssimo. Basta você enviar um e-mail para cronogramadacasalimpa.gmail.com e você vai receber automaticamente no seu e-mail o meu cronograma e-book feito com todo carinho para você. Uma ideia super útil para você que quer organizar as coisas para outras pessoas. Ou seja, saberem onde as coisas ficam. Você pega uma etiquetadora ou você pode escrever simplesmente em uma fita crepe, gente. E organiza. Por exemplo, uma gaveta aqui de casa, ó. Tá vendo? Facas e colheres e garfos. Porque assim, por exemplo, eu que estou com a faxineira uma vez por semana para me ajudar aqui na minha casa e ela vai guardar os talheres que eu lavei, né? Ela vai guardar certinho. Se você tem problemas com isso, por exemplo, quem faz algum serviço na sua casa, pega uma etiquetadora. Se você quiser, eu tenho resenha da minha etiquetadora. Tem vídeo aqui na descrição para você ver. É da Brother, tá? É maravilhosa. Ela me ajuda muito nessas coisas. Agora, por exemplo, eu já mostrei em um outro vídeo que eu comprei um café descafeinado. E os potes são idênticos, ó. O café colu e o descafeinado. Aí, o que eu fiz? Eu rotulei o descafeinado aqui e também aqui para que eu não erre na hora de preparar. Eu espero que você tenha gostado das dicas úteis da minha casa para a sua casa. Me conta qual que você gostou mais lá nos comentários. Inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até! Tchau, 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 tchau